Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Qual é o nome da senhora, Dona Nildete? Lourdes. Dona... Há quantos anos você chama? Tem o que falar? Óbvio, se não puder falar, você chupa. Eu tenho meia-cinco, com todo orgulho. Meia-cinco? Olha só, mas não parece? Pois é, você viu? Eu te dava uns oitenta. Então vamos começar, Solange. Segure aqui. Cinquenta. Se, 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 se... Tá vindo a câmbara. Mais cinquenta. Mais cinquenta. Mais cinquenta. Cento cinquenta, cento cinquenta, cento cinquenta, cento cinquenta, cento cinquenta. Tá pago o programa. Próxima vez mais cinquenta como... Pera, 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 pera. Sua badinha. O senhor acabou descarado. Vou começar o jogo musical. Eu preciso de uma música que tenha nela a palavra. Sosseguei. Sosseguei. Parei com toda aquela confusão. Olha só. Você sabia que um dia você vai... Ai, você vai ficar sem saber que música é essa. Porque eu também não sei. Eu achei que tiver essa música não existe. Acabei inventando. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida. Na balada dessa vida. De solteiro. De solteiro. Ô, diretor. É essa a música que ela tá cantando? Eu sosseguei. Ontem foi a despedida. Na balada dessa vida de solteiro. Aê, ganhou cinquenta. A música que eu quero tem nela a palavra é princesa. Olha quanta múmia. Princesa. Oi. A deusa da minha alegria. Aí, olha só. Qual é a música, diretor? Princesa. A deusa da minha poesia. O programa tá novo, música nova. Jogo dos tontinhos. E a novinha não me quer só porque eu vim da roça. Roça, roça meu peru nas suas costas. Alguma charada? O que é que o Batman mais gosta de fazer na internet? Se maquiar. O Batman foi lá. O Batman foi lá. Ele gosta de ficar no bate-papo. Eu vou chamar um convidado à surpresa. Alguém conhece o Antônio? Que Antônio? Sai, sai, sai. Sai, sai. Uma salva de palmas para o Antônio. Ai, não. Ai, não. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Não, não. Pelo amor de Deus, não. Esse cara não quer, pelo amor de Deus. Eu saio. Prefiro perder o que eu tinha mais. Esse cara não quer, pelo amor de Deus. Não venha, não. Não venha, não. Você vai donar o rocuro dela que você quer quebre o que veio da China. Eu tenho um Deus que eu tenho um diabo, não. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Não, não, eu não suporto. Eu não gosto esse cara, eu não gosto esse cara. Eu não suporto esse cara. Ndiam ia chamar... A bichamuda, a moça. A mulher rota, o bichamuda, quem mais. Eu tenho um segredo dela, Silvio, para contar que ela veio para cá. Eu tenho um segredo dela. Metendo na sua cara. 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 Calma, calma. Não te suporto. Calma. Calma, calma. Su! Eu te suporto. Calma, calma. Tira esse cara. O meu disco de eletro macuma. Eu não suporto esse cara. Você não vai ficar perto dela e você para de aportar o índio Porto da Viga. Foi tudo assim. Olha que é bacana dele. Solange, Solange, Solange. Não pode. Solange, Solange. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não gosto desse cara. Eu não suporto esse cara. Não gosto desse homem. Vamos resolver. Ele senta em cima ou embaixo. Solange, Solange! Obrigado por gostar. Obrigado por gostar. Certo, cara, cara. Agora é santo homem. Ele subiu e não está falando com você. Sobe, senta. Cremilda pra cá, Toninho do diabo pra lá. Posso começar o jogo dos tontinhos? A vovó Mafralda tem um sonho. O sonho da vovó Mafralda é ir pro motel. Com o Bozo. Se ela for pro motel com o Bozo, não vai ficar tudo muito mais gozado. A vovó Mafralda tem um sonho de ir pro motel com quem, Cremilda? Hein, rapariga? O Solange! Mostra a foto da Solange que ela desenhou. Solange, já escreveu, Solange? Com a mini gata. Com a mini gata, é uma gatinha desse tamanho. Vovó, tem essa pessoa no programa que você trabalha? Tem aquela que fica na barraquinha. É a mini gata. Não, vovó, aquela é mendigata. Ah, eu confundi também. E esse mesmo. É a mini gata. Agora acertou. Aí, tá. Aí, tá certo. Qual a sua resposta, Toninho? Como o Carlinho. Olha a vovó com o Carlinho. Ele curte vovó? Eu já vi ele com as minhas palhaças, já. E, ó. Já vi várias vezes, quer dizer. Carles Henrique. Ah, composo. Ninguém acertou. Vamos para o próximo. Já mostrei a minha. Calma, calma. É porque a gente fica louco, hein? Muito. Pode mostrar? Por favor, vovó. Olha só. Você é chegada numa cabeçona, vovó? É, eu gosto muito. Vocês têm alguns nomes para cabeção, vovó? Temos astronauta, jaca. Maçã do amor. Maçã do amor. Caixa d'água. Solange, quando toma banho na praia de Léus, parece um... Uma sereia. Mas eu quis dizer para a Leia. Sereia. A sereia. Você, Charlie, já tem a resposta. Pera. Te chamou de pera, Solange. Falou que é fina em cima e gorda embaixo. Eu sou ele que tem essa barriga de melancia. Barriga de melancia. Solange, respeito. Toninho do diabo aparece o quê? Uma macumbeira. Começou. É a c... Que pariu. Como que der maçã? E... E... E só vai subir, seu vagabundo. Você, vovó, a Solange tomando sol em Léus, parece o quê? Toroço. Se todos os cocôs fossem que nem essa bunda gostosa. É verdade. Esse pete maravilhoso. Esse pete chique de doer. Não descia cocô... Não descia cocô... Não descia cocô feio. Vai baixar em uma até encruzilhada. Não fala assim da Solange, não. Não se mexa, que você já não conversa. Solange, vai entrar na cara dele. Deixa ele lá. O que é que a sua irmã parece tomando sol em Léus? Uma bruxa. Ela, ela é que faz sua bruxa. Ela faz sua bruxa. Ela tem inveja. Uma vez, eu falei pra Cremilda, lá quando a gente tava gravando em Léus, e ela falou que você tem esse apelido mesmo, lá em Léus. À noite você voa. Só que ninguém vê a vassoura. Aí eu perguntei onde tava a vassoura, aí ela falou que a vassoura você anda com ela enterrada. Mentira, é ela, é ela. E você, Solange? Eu conheço a rainha. É isso. Só se for da encruzilhada. E sua mãe, sua mãe, sua mãe. Não, começou a bacharia. A namorada do Charles Henrique disse que a menor parte do corpo dele é o peru. Peru é o nome de uma ave, assim. É, Néx, você tem o pinto pequeno mesmo. Acalma a boca aí, vovó. Pinto pequeno. Pinto pequeno. Resiste o respeito. Ela não deixa, não. Toninho do diabo, qual é a sua resposta? A piroca, né? Piraquinha. 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 Sim. Mostra, mostra, mostra. Vamos mostrar pra p****r, Manon. Charles, é a sua vez? O olho. A próxima pergunta. Depois que bebe cachaça, a cremilda tem vontade de... Vovó. De vomitar. Imagina isso vomitando, já é feia. Imagina... Ah, tá certo. Amanhã você fala. Qual é a sua resposta, Charles? Vou te dar uma colher de chá, na hora cá. Hã? Depois que a... Depois que a que bebe cachaça, a cremilda tem vontade de quê? A hora cá? A hora cá. É, dia de sexta-feira, dá uma beijoca na boca, afogada no cangote. O que que é hora cá? Morder a fronha. Morder fronha. Você botou a resposta errada, pito pequeno. Pito pequeno é teu pai. É o... Charles, vamos continuar? Você fica me chamando de pito pequeno porque eu não gosto quando alguém ficar fazendo isso de uma forma... Você não tem pinto pequeno no que hoje. Eu que porra, meu amigo. Não tem, não. Se não se começar a fazer isso, eu vou acabar saindo desse programa. Vou acabar saindo. E na casa de família da Cristina Rocha, não. Pô, vai acabar sobrando até pra mim. O que aconteceu com eu? A minha preocupação foi com o Toninho do Diabo quando veio aqui pra mexer com a Solange. Aí eu fiquei muito preocupado. Sabe por que que acontece? Que na Band só tem o banheiro, o camarim. E tem dois Victórios, um do lado do outro. A vovó foi fazer xixi e o Charles fez do outro lado. Aí eu vi. E o que que é? Pô, eu nunca transei a mais... Eu nunca perdi a virgida depois de 15 anos. Nunca perdi. Estou com 56 anos, c******. Eu desculpa a vocês pelo desabafo. Olha, Charles! Charles! Obrigado. Vamos, vamos, a fralda! Para, filho da p***! Cremilda, a sua resposta, qual é? Eu gosto muito de editar. Eu fico doidona. A polícia prendeu o Toninho do Diabo porque encontrou na bolsa dele... Ele roubou o que estava dentro de um caixão pra fazer macumba. O esqueleto. Ah, ele roubou o esqueleto? Você chamou ele de ladrão? Não chamei de ladrão, não. Você roubou, você chamou ele de ladrão. Eu vou processar esse homem. Não, você pegou... Deixa eu falar. Eu vou te processar. Não, eu tô dizendo. Eu vou te processar. Processar p*** nenhuma. Você chamou ele de ladrão. Você pegou o esqueleto dentro do caixão. Não é programa do Datena, não. Datena, feliz aniversário pra você. Não, mas ele chamou ele de... Dia 19 de maio. O Cremilda. Do, 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 do satanás aí? Um bocado de, 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 de fumo. Um monte de fumo? Uma catacola. Olha o desenho. Isso aí eu fumo, esse desenho, Solange? É, é o janto aqui. Ó. Preso com um vibrador. Me dá a sua resposta. Tinha, na minha bolsa, uma cueca da Solange. Que ela, de dia, ela é Maria? De noite ela é João. Manda, manda. Vou mandar, vou mandar. Calma, Solange, vai um chaco com o dele? Solange é rar�� Aqui. Você a ta vaia dele? Isso. Você a ta vaia dele? Solange. Então, a mirada diz porque cara me olhada mohada .. Oxê não tá. Calma, Solange! Calma, calma. Calma, 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 calma. Não deu ouvido. Sabe que você tá destrando um cachorro? Não vai. Você fala, vem, não vai. Chega, não quero mais discussão. Com vocês, ele, o Cantoni Internacional com Hit Eletrônico. O Hit Eletromacumba, Tominho. Olha, o Fernando, vou sair. Vou sair, vou sair. Vixado do solange. O solange, solange. É brindinho, não brindinho. Vai queimando, vai queimando o filho do santo. Aê, solange, frega, solange. Vai queimando o filho do santo. Dessa forma descontraída e musical, vamos encerrando mais um Silvia as Gagas.